E voltei pra casa, ia pra estúdio, voltava pra casa, ia pra estúdio. Nessa noite, a gente fica conversando, eu e os produtores, mandar um salve. PL, Pedro Dash, DH e outros manos também que na época tava ali, eu não me recordo direito ali, mas a rapaziada que tava com a gente. Nesse momento, a gente trocando ideia, os cara fala, pô, mas como que foi você ter conhecido o Neymar? Fala pra mim, pergunta. Porque eu tinha conhecido o Neymar num posto. Foi nessa época? Foi um pouquinho antes. Num momento assim, totalmente... Num posto? É, sem nada combinado, planejado. Tudo assim, cara, você encontra o Neymar num posto? Aleatoriamente, aleatoriamente. Lá em Santos ou aqui? Aqui em São Paulo, na Avenida Bandeirantes. E aí, a história é o seguinte, né, contando dessa história, porque ela puxa esse gancho da música País Futebol. Eu tô com um parceiro meu lá em Osasco, e a ideia vai, a ideia vem, já de madrugada também, eu sou um cara que, tipo o lobo, mano, a lua abençoa direto. Acorda tarde ou dorme tarde, é isso? Então, hoje em dia não, hoje em dia eu consigo ter uma rotina até mais... Sério? Tá ligado? Tranquila, consigo viver mais o dia, porque eu gosto, acho interessante você poder viver o dia, consegue render muita coisa. Mas eu tenho essa parada de coisas acontecerem na noite, de coisas boas acontecerem, tá ligado? Até porque, sei lá, também depois na música a gente fica muito acordado durante a noite e muitas coisas boas acontecem. E aí, nesse caso, aconteceu essa noite aí que foi muito especial pra mim, que eu tô com esse parceiro meu trocando ideia. E aí a gente fala, pô, mó fome, né, mano? Mó fome. Vamos comer um lanche. Aí a gente começou a calcular. Tinha um restaurante próximo da onde a gente tava, que era Osasco. Tinha outros restaurantes, Pinheiros, enfim, outros lugares. E aí eu falei pra ele, mano, na real, vamos lá no restaurante tal, que é na Bandeirantes. Aí ele, caramba, mano, vai lá pra Bandeirantes, vai ser uns 40 a mim agora e tal, mesmo que não tenha trânsito, né, um pouquinho longe da onde a gente tá. Falei, não, mano, vamos aí, não vai trocando ideia. Toma aí, pô. Tipo assim, nem sabe o dia da manhã, irmão, bora. Louco, louco. Aí entra no carro e vai, tá ligado? E aí, ideia, vai, ideia, vem. Falando de sonho, falando de coisas que estavam acontecendo. E assim, tirando uma onda com muita humildade e pé no chão, graças a Deus, pra mim, eu já tava voando alto, porque eu tava de Volvo, tá ligado? Eu tava, molecão, já falei, é, você é louco, hein, pai? Chegou meu momento, abriu o teto solar. Porra. Tá ligado? Eu tava bem tranquilo, assim, vivendo do funk e muito bem. E esse parceiro meu é um barbeiro que tem uma barbearia muito legal em Osasco e é um parceiro meu que se tornou meu amigo desde a infância. E nesse momento, assim, de vida, eu trocando ideia com ele sobre vivências e tal. A gente chega num restaurante, conversa e conversa e conversa. E aí, comemos e continua conversando. Aí, eu olho pra ele e falo, mano, vambora, né, mano? Tipo, já deu também, agora cansou. Acho que isso já seria quase três, quatro da manhã. Por aí. É umas três horas da manhã, eu acho. E aí, a gente sai do restaurante, o posto que a gente parou, o carro, ele, por propósito do destino, ele estava em reforma. Então, essa reforma impossibilitava a gente de parar o carro bem em frente ao restaurante. Então, eu paro o meu carro aqui e o restaurante aqui. E aí, a gente vem andando, caminhando, caminhando. E aí, eu vejo que tem um carrão do lado do meu carro lá. Eu falei, caramba, os caras pararam uma nave lá, né? Beleza, segue o game. Tô andando. Aí, mano, tô aqui, tipo, o Márcia, eu olho pro lado assim, aí eu, tipo, continuo andando, olhei pra ele e falei, parça, eu acho que o Neymar tá ali dentro, mano. Continuei andando. O cara parecido com o Neymar. É, na conveniência, né? Que já era do posto. Aí, ele olha pra mim, mano, tá viajando, deve ser cover. Aí, eu sigo andando, ele trocando ideia. Aí, eu falei pra ele assim, mano, vamos fazer o seguinte. Como naquela época, assim, é... Pô, seria muito surreal se fosse ali o Neymar mesmo, que no caso foi. Eu falei, mano, vamos fazer o seguinte. Vamos andar rápido. A gente chega lá no nosso carro lá. E aí, a gente tenta fazer um retorno. E se for o Neymar mesmo, esse carro aí é dele, mano. A gente ficar próximo, nós vai ver ele, mano. Ele vai sair. Aí, nós já chegamos do lado. E aí, Neymar e tal. Aí, ele falou assim, demorou. Então, bora. Só que ele foi desacreditando, mano. Tipo, ele... Ah, esse cara tá louco. Aí, eu fui andando. Tá, 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 já acelerando o passo. Aí, eu ouço. Aí, eu olho pra trás, assim. Logo, ele, mano. É? Aí, ele pega. Tira uma foto com os parça aqui. Mano, na hora que ele meteu o S, eu... Você é louco, mano. Eu que quero tirar uma foto com você e tal. E aí, já voltei com o celularzinho. Já falei, nossa, é o Neymar. E os brothers dele reconheceram o meu som, o meu trampo ali. Me viu. E aí, os caras curtiam. O próprio NJ também, no outro dia, ele postou no Instagram dele. E aí, ele colocou a legenda. Aí, nós convida, porque sabe que elas vêm, que é a minha música, tá ligado? Porra. E aí, começou essa amizade, mano. E aí, ele... A gente troca interação. Eu vou depois na casa dele. Até hoje, graças a Deus. E aí, depois a gente começa a estreitar essa relação de amizade. Quando chega em 2013, eu já conheço ele um tempo. Então, eu já tinha tido umas vivências. O brother me perguntou no estúdio. E eu começo a contar dessas vivências, assim. Aí, o mano, assim, comigo falou, caramba, irado, mano. Aí, a gente entra, assim, numa ideia, como se fosse a lâmpada do Aladim. A parada, tum. Vem um gêniozinho, assim. Pô, o que vocês acham, nós trocando uma ideia aqui, o que vocês acham de fazer um som falando da Copa, do Brasil, futebol? Ah, em Neymar, né, mano? Vou falar alguma coisa. É, talvez dê certo isso, hein, mano? Aí, começa. Aí, o produtor já vai pro computador. Sim. Pã, pã. Aí, eu já venho aqui pro outro computador, coloco um fonezinho. Vou meio que escrevendo, vou viajando nas coisas. Vai pegar uns pedaços soltos. Pedaços soltos. É assim que vai fazer? Exatamente. Hoje, como vários MCs escrevem assim, os caras conseguem desenrolar isso legal, assim, na gíria do futebol, tipo, deita, né, mano? Os caras deitam legal nisso. Que é o seguinte, quando vem o beat, vem o instrumental pra nós, mano, nossa, é muito... É. Tem até uma rima do Hatch que ele fala isso, que só precisa de um beat, tá ligado? Um beat e uma caneta. Porque quando você escuta ali a batida, o instrumental, a mente já... Começa a trabalhar. É, outro planeta, tá ligado? Já começa a trabalhar. E aí, quando chega o beat ali pra mim, eu já começo. O que veio primeiro, você lembra? Eu lembro que começou a vir o refrão e junto com o DH, que também... Esse pessoal que tava comigo participa dessa música como compositores. Junto com o DH, a gente começa a idealizar o refrão em cima da melodia ali. Então, veio a primeira melodia e o refrão com letra. Então, no flow, por onde a gente passechou, fechou. Aí, tipo, e olha onde a gente chegou. Tem um negócio bom aí. Aí, como falaria de cópia, não sei o quê. Eu sou país do futebol, nego, até gringo, sambou. Porque os gringos iam colar pra cá. É, pode crer. Sambou, tá ligado? Samba na parada. Tocou Neymar, é gol. Tá ligado? Aí, fecha. Na hora que fecha o refrão, eu falei, é gol, pai. Pronto, agora é terminar. É terminar. E aí, vai indo pra letra. A letra também... Foi uma letra que eu coloquei muito no meu coração, assim. Mas tava na cara de estourar ou não? Porque tinha tudo pra estourar, né? Perto da Copa, Neymar, futebol e tal. Aí que tá. Ela era muito boa. Eu gostei muito. Mas eu achei muito comercial pra mim na época. Ah, tá. Eu era muito underground. E aí, o que eu pego e faço? Assim, eu guardo aquilo. Volto pra casa. Isso, quatro da manhã, cinco da manhã, eu xinguei em casa. Falo, caramba. Que música louca que nós fizemos hoje, hein? Deixa guardado. E aí, pô, em casa, passa a dia, passa a noite. Volto pra estúdio pra continuar uma outra música que eu acreditava. Que eu falei pra você que eu ainda tinha a pulga na orelha ali em relação a ela. E um brother meu que trabalhava comigo na época vai junto. Eu falo, mano, vamos fazer o seguinte. Ouve as coisas que eu tenho. Essa aqui eu vou falar pra você. Essa aqui eu acho que é boa, hein? Era qual? A País Futebol. Só que assim, só um comentário. Eu acho que é boa. Vê aí. Aí vem. No flow, não sei o quê. Mano, esse maluco ouve a parada na hora que fecha. Eu acho que ele não esperou nem acabar o bicho. Ele já sai do estúdio. Achamos, achamos, estamos com a música. Como assim achou? É tipo assim, achamos a música que era o... Tá ligado? Ele falou, mano, achamos a música do momento. Esse cara está com a música do momento. Vamos trabalhar e tal. E aí já também todo mundo começa a idealizar coisas que poderiam acontecer. Aí eu já começo a fortalecer os contatos. Por exemplo, nessa sessão que o brother acha muito louca a música, eu já olho pro produtor e falo assim. Mano, vamos colocar um rap nisso aí. Bora, vamos colocar um rap. Aí a gente põe a parte do rap. Aí eu já olho pra ele e falo, Emicida, né, pai? Eu vou chamar. Claro, lembrou. Aí já mando o som pro Emicida. Emicida demorou ali, sei lá, um, dois dias pra me responder. Quando respondeu, já mando assim. Tô dentro, mano. Não sei o quê e tal. Falei, bora. Então eu falei, o bagulho já vai tomando forma. Depois que ele grava, depois que a música cresce, falei, já era muito louca. E aí faltava ainda um tempero final, que era ter o Neymar no clipe. Então a gente tinha uma relação próxima. Mandou a música pra ele. Mandamos a música. Fomos trocando ideia. Curtiu. Aí em cima também de parcerias que a gente fez na época com a Red Bull e com outros parceiros. A gente cria uma ideia muito louca pro clipe, dirigido pelo Fred Ouro Preto e Alex Miranda. Que é um clipe documentário, onde passa uma molecada falando sobre sonho. Onde passa o Neymar dando uma visão ali, falando assim que quando tá difícil não pode desacreditar e tal. Eu, Emicida, eu na minha quebrada, o Emicida na dele. Então tudo isso conecta em música, em arte, em audiovisual. E cara, quando eu vejo o primeiro corte desse clipe, foi emocionante. Ali eu falei assim, isso aqui se não for, passa cabeça, aposenta, tá ligado? Porque era muito... Tava perfeito. Muito mágico, mano. É muito louco. E aí você lança quando? Em 2013 mesmo? Em 2013 mesmo. Um pouco antes do final do ano, que a Copa acho que viria no começo de 2014, mais ou menos. Mas lança em 2013 ela. E aí, de cara a gente explodiu? De cara, porque nessa época já era mais comum ter essa situação de home no YouTube pro funk, pra música, pro rap também. O Emicida já tinha pegado algumas homes no YouTube. Exato. E aí ela já vai pra home do YouTube na hora e ela consegue a marca de um milhão de visualizações em 24 horas. Em um dia, um milhão? Em um dia. Mano. Surreal, mano. Ela foi foda. Na hora que veio eu falei, nossa. O Emicida me tromba naquela mesma semana e olha pra mim assim e falou um papo muito maneiro. Ah lá, o que que é isso daí? É a foto do dia, do trampo, do clipe. Ah, é? Já a gente jogando o FIFA e eu tô achando até que ele... Onde é isso? Depois eu parei pra pensar, acho que ele deixou ganhar, mano. Ah, claro, né? Deixou ganhar. Onde é? Onde é isso daí? Isso foi no Guarujá, no Acapulco. Tá. Porra, que legal. Muito maneiro, mano. Irado. Esse dia foi mágico pra caramba. E... São aquelas coisas que acontecem, né? Tipo... E você viu que louco. E olha como começou. Você encontra o cara no posto, tá ligado? Emicida dá uma cagada, depois você vira amigo do cara, o cara trabalha com você. Tudo improvável, né, cara? Exato. Tudo improvável, tudo improvável. É muito legal isso. Fazer um monte de improvável, né? Pode crer, cara. Quebrando sempre as estatísticas. Pode crer. Olha lá. Muito bom, olha lá. E o clipe que vocês gravaram em um dia só? Não, foram várias diárias, porque além das cenas comigo e com o Emicida, teve cenas com diversas pessoas que participaram. Então, por exemplo, teve no Rio de Janeiro, numa quadra da comunidade jogando bola. Teve em São Paulo, teve em Santos, teve na Zona Leste de São Paulo. Teve vários lugares que apareceram no clipe. Então, foram várias diárias. Foi uma gravação, foi uma correria, mas foi muito bacana. Você curte também o trampo do clipe ou o seu lance é só música e clipe... Mano, eu curto muito... 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 Mano, eu curto muito...